Olá pessoal, aqui é o professor Chico de Matemática do Pré-Vestibular Popular Alternativo e aqui vai uma dica para o PS2 da nossa prova do FSM. Lembrem-se que para progressões de dar uma revisada na fórmula do termo geral, bem como na fórmula da soma, tanto para a nossa PA quanto para a nossa PG. Lembrem-se que para trigonometria de revisar as relações no triângulo retângulo, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Lembrem-se de revisar também domínio, imagem e período das nossas funções trigonométricas principais, seno, cosseno e tangente. Lembrem também de que para triângulos quaisquer, de revisar as leis dos senos e as leis do cosseno. Não se esqueçam também de que para análise combinatória, se nós utilizarmos todos os elementos disponíveis que nós temos no agrupamento, nós teremos uma permutação. Se a gente não utilizar todos os termos disponíveis, a gente terá um arranjo ou uma combinação. Se a ordem dos termos importar, teremos um arranjo. Se a ordem dos termos não importar, teremos uma combinação. Para fechar as dicas do PS2, não esqueçam de revisar os métodos de solução de sistemas lineares, bem como a discussão dos mesmos. É isso aí, galera. Uma boa prova a todos.